Ela aposta pela internet usando aplicativos de celular. A fisioterapeuta paulista ficou empolgada quando acertou 13 dezenas na loteria. Mas o entusiasmo foi embora quando descobriu o que tinha para receber. A pai na lotérica ia pegar 10 reais, então ficou para lá. Milhares de brasileiros deixam de buscar o prêmio e geralmente não é porque acham o valor baixo demais, mas simplesmente porque esquecem de conferir os resultados. São mais de 300 milhões de reais por ano. O dinheiro volta para os cofres do governo. O que muita gente não sabe é que essa bolada ajuda a financiar o estudo de quem não pode pagar pela faculdade particular. Em 2018, os prêmios esquecidos bateram em 332 milhões de reais, um pouco acima do que foi deixado para trás no ano anterior, 326 milhões. É quase um milhão abandonado por dia nas lotéricas. Valdemir pode ter ajudado a aumentar essa fortuna. Olha, eu já esqueci e depois nem fui conferir, larguei de mão para não ter uma surpresa desagradável. Mas tem gente que não abre mão de receber o prêmio, seja qual for a quantia. Já peguei duas vezes a quadra, fui lá e recebi na hora. Não deixo passar, bilhete é a mesma coisa. A regra das loterias estabelece o prazo de 90 dias para o apostador buscar o prêmio. Depois disso, os valores são repassados ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Ou seja, o esquecimento de uns ajuda a alavancar o futuro de outros. Muita gente põe no bolso da calça e a calça vai lavar na máquina. Saiba que você fez um bem à sociedade, ajudou muito estudante a se formar.